Oi gente, tudo bem? Nós somos o Lácia, Laboratório de Citotaxonomia e Insetos Aquáticos do IMPA, que é um instituto de pesquisas que fica no meio da Amazônia. O nosso trabalho é realizar pesquisas voltadas para a temática dos insetos aquáticos. Entretanto, a gente não se contenta somente em produzir esse conteúdo voltado para o meio científico. Então, nós resolvemos pegar todo esse conhecimento e transformar de forma acessível para todos os públicos. E é claro, as crianças são o nosso principal público-alvo. E para essa galerinha, nós desenvolvemos várias atividades, como por exemplo, pescaria dos insetos, onde elas aprendem a importância de manter o ambiente aquático limpo para que os insetos possam viver de forma tranquila na natureza. Com essa atividade, as crianças também aprendem sobre a alimentação dos insetos, pois existem insetos predadores, insetos raspadores, filtradores e por aí em diante. Outra brincadeira que as crianças adoram é o jogo da memória, onde elas precisam encontrar os pares iguais dos insetos. E também o quebra-cabeça, que nós fizemos com material super acessível. Utilizamos EVA, pincel permanente e tintas coloridas para tecido. Nós temos também como atividade, desenhos para colorir, de vários grupos de insetos e de várias fases de vida desses insetos. Com essa atividade, as crianças se divertem, usam a criatividade e também aprendem sobre as diferentes formas dos insetos. Outra coisa que faz muito sucesso com as crianças são as pulseirinhas e anéis em formato de insetos, feitas para colorir e recortar. Olha só que lindo! E também, pessoal, além de todas essas atividades, nós temos livros infantis, que contam histórias sobre insetos aquáticos e livros paradidáticos, com atividades como caça-palavras, palavras cruzadas, desenhos para colorir e muito mais. Mas a gente acredita que a principal atração dentre as nossas atividades é a calha. E o que é essa calha? A calha dos insetos aquáticos é uma maquete grande que simula um igarapé, ou seja, um riacho ou um córrego. Igarapé é o nome que nós chamamos aqui, no norte do Brasil. Essa maquete é composta principalmente por vários insetos aquáticos, feitos de pelúcia. E nossa, as crianças amam interagir com eles. Nós usamos esses insetos para mostrar para as crianças a importância de preservar a natureza, de preservar o meio ambiente. Mostramos também como os insetos se comportam, onde eles vivem e do que eles se alimentam. Além de explicarmos para as crianças a importância de preservar a floresta, pois é lá que os insetos adultos vivem. E nós apresentamos tudo isso de uma forma muito lúdica e divertida. Depois de uma pequena palestra, as crianças podem brincar e interagir com todos os insetos que estão ali na calha. É claro que o fato da nossa maquete ser móvel facilita muito com que a gente possa transportar ela para qualquer lugar. Então, se você trabalha com crianças em uma escola ou ONG e tem interesse em levar a nossa oficina sobre os insetos aquáticos até a sua instituição, por favor, entre em contato com a gente. Será um prazer divulgar ciência e dividir todo esse conhecimento com vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Nos sigam nas nossas redes sociais, nós temos Instagram e YouTube. Ficamos muito agradecidos pela sua atenção até aqui e até a próxima. Tchau!